Entra. Eu posso entrar? Sim, eu espero aqui fora. Obrigado. Estarei na cozinha se precisarem de alguma coisa. O que tá fazendo aqui? Eu disse pra não vir que não... É, eu sei, eu sei. Você disse pra não vir te visitar porque estava na cadeira de rodas e tudo mais, mas eu não vou aceitar essa sua recusa, não é mesmo? Não é recusa, Vitor Manuel. Eu te amo com todas as minhas forças. Eu só quero que entendam. Eu não quero que me veja assim. Você acha que eu quero que me veja assim? Olha, devemos nos amar nos bons e nos maus momentos. E eu te amo. E você me ama. Agora me dá um beijo. Como fez pra que te deixasse sair? Querer é poder. O amor que sinto por você é tão grande que me dá forças. O amor que eu tenho por você também me dá forças pra entender que isso aqui é uma loucura. Que assim como você me quis proteger, afastando de você pra que não continuasse apaixonada por um homem condenado à prisão. Assim, igual, eu também quero proteger você. Como é? Não se condene. Não pode se condenar a uma mulher na cadeira de rodas. Espera. 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 Por que você não deixa que eu decida se quero ou não a vida que posso ter ao seu lado? Vamos? Não. Essa força com que agora te peço que vai embora é o amor que eu tenho por você. Acontece que o amor que eu sinto por você é muito mais teimoso que o que você tem por mim. E eu não vou me afastar de você. Tá falando isso porque ainda não disse uma coisa que você tem que saber. Nada do que você vai me dizer vai me afastar. Vai, me conta. Eu vou, Vitor Manuel. Eu vou pra Plá Escondida. Plá Escondida? Perfeito. O mar e o sol vão fazer as suas pernas se recuperarem mais depressa. Assim, quando você voltar pra cidade, eu já estarei livre, entendeu? Me escuta. Não é uma viagem de férias. Eu não vou por uma temporada. Eu vou definitivamente pra nossa vila. Definitivamente? E a sua nova... E a sua nova vida? O seu negócio? Ah. O negócio? Eu vou vender a minha parte da fábrica pro Sr. Luiz. E minha nova vida... Bom, essa tá destruída. Por isso eu volto pra minha vila. Lá vou viver tranquila até o último dia da minha vida. Lá vou viver tranquila até o último dia da minha vida. Lá vou viver tranquila até o último dia da minha vida. Lá vou viver tranquila até o último dia da minha vida. Lá vou viver tranquila até o último dia da minha vida. Lá vou viver tranquila até o último dia da minha vida.